Romântico vinho, quer conquistar né bebê Olha bevique, vou te contar viu Falou que quer meu coração, parece que tá chonadão Eita amor supera, figura a emoção Roma, que papo é esse de beijar na boca? Roma, melhor você parar de brincadeira Calma amiga, eu vou lhe ver o que tá acontecendo Ele só quer me envelhecendo Desce e desce o remexo Desce e desce o remexo, mas não pode tocar Quando eu mexer é papá, papá, papá Quando eu mexer é papá, papá Desce e desce o remexo Desce e desce o remexo, mas não pode tocar Quando eu mexer é papá, papá, papá Quando eu mexer é papá, papá Falou que quer meu coração, parece que tá chonadão Eita amor, supera, figura a emoção Loma, que papo é esse de beijar na boca? Loma, melhor você parar de brincadeira Calma amiga, eu vou lhe ver o que tá acontecendo Ele só quer me envelhecendo Desce que desce, eu remexo Desce que desce, eu remexo Mas não pode tocar Quando eu mexer é papapá Quando eu mexer é papapá Desce que desce, eu remexo Desce que desce, eu remexo Mas não pode tocar Quando eu mexer é papapá Quando eu mexer é papapá Eita Zara 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 Eita Zara